Shalom, eu sou Silvana Mara e nós estamos aqui neste mais uma noite na oração da meia-noite onde eu estou trabalhando com você, te ensinando como apresentar a sua causa diante de Deus nas cortes celestiais. E hoje eu quero estar falando mais um pouquinho aqui sobre o que é e o que é que Jesus nos ensina sobre as cortes celestiais. Quando você ora, onde que você leva a sua oração para o campo de batalha? É isso que você e eu fazemos? Boa parte do tempo sim, nós levamos a nossa oração para o campo da batalha. Mas Jesus quando ensina os discípulos a orar, os discípulos falaram, mestre nos ensina a orar, aí Jesus foi ensinar como é o fundamento da oração e onde que a oração ela é estabelecida e onde que ela deve ser orada, do ponto de vista de Jesus. Então nós vamos usar aqui os textos bíblicos em Mateus, em Lucas, principalmente Lucas 18, quando Jesus ensina os seus discípulos ali a orar. Nós vamos pegar esses fundamentos dos ensinamentos de Jesus sobre a oração. Então Jesus ensina sobre a oração, estabelece o fundamento do reino espiritual e Jesus também estabelece aonde que essa batalha ela é travada. Então Jesus começa a ensinar agora quando os discípulos pedem para ele ensinar sobre oração, Jesus agora começa a mostrar como que a nossa oração deve ser feita, se a gente quer que essas orações sejam ouvidas. Então Jesus deixou bem claro nos seus ensinamentos sobre oração que a oração ela se dá no tribunal de Deus. E aí ele começa a dar ensinamento sobre parábolas, ele começa a contar parábolas, histórias de como que esse julgamento de questões do dia a dia do homem, Deus começou a contar parábolas para se relacionar ao mundo espiritual e como que o mundo espiritual opera. Você e eu que somos de oração, de intercessão, a gente sabe que toda vez que a gente entra em oração nós entramos em conflito. A palavra oração nós temos duas palavras, tanto no grego quanto no hebraico, para falar de oração. A primeira palavra que descreve oração é a palavra paga. A palavra paga quer dizer conflito, interceptar, colidir com. Então a oração paga é aquela oração que nós colidimos com as trevas, nós nos colocamos diante de Deus em oração a favor dos homens, nós colidimos com os planos de Satanás para destruir as pessoas, nos colocamos como intercessores. A palavra paga quer dizer oração intercessória, de colisão direta com as trevas. É uma outra palavra para a oração, é a palavra yada, que é aquela oração de namorar a Deus. É a oração de Davi, sentado lá no monte, lá não sei onde que ele estava, tocando o bandolinho dele e cantando a lira, né? Tocando e cantando a Deus, louvando ao Senhor, namorando o Senhor, falando para Deus como maravilhoso Deus é. Isso é a oração yada. É a oração de intimidade com Deus, onde você senta diante de Deus e curte Deus por quem ele é, né? Então são esses dois termos para a oração. Então quando nós intercedemos por alguém, nós estamos colidindo com as trevas em favor daquela pessoa. Nós estamos em um conflito no mundo espiritual por aquela pessoa. Então onde que essa batalha agora é travada? Você e eu, na maioria das vezes, até agora, se você já aplica essa verdade das coisas celestiais na sua vida, você não ora mais a partir do campo da batalha, você ora a partir do tribunal. Mas se você esperou igual eu, 30 e não sei quantos anos, para descobrir que existe um sistema judicial no céu e que a gente, quando ora, deve recorrer a esse sistema judicial, aí 30 anos orando, esperando às vezes 4, 5 anos para ter uma resposta de oração. E muitas orações são decididas, principalmente orações que você já vem orando há anos, são orações que com certeza tem uma maldição atuando aí. Então essas orações que você vem orando de acordo com a vontade de Deus, ainda não recebeu a promessa, é porque tem uma maldição tão espírito ali se opondo a você nas regiões celestiais. Então quando você ora no campo de batalha, o protocolo é um, a forma de orar é uma. Mas quando nós chegamos diante das cortes celestiais, o protocolo é outro. Por quê? Satanás, ele fez uma causa contra você, ele sentou, juntou argumentos, juntou provas contra você e ele te levou para o tribunal celestial. E ali ele está como acusador dia e noite contra a sua vida, apresentando o quê? Ele te processou. Ele está lá falando assim, olha, vou dar meu nome, tá? A Silvana não pode ter filhos porque na família dela teve problemas de aborto. Então às vezes tem pessoas que estão orando para ter filhos e a causa, a pessoa é normal, está tudo certo com ela, e ela não é engravida. Aí uma das causas pode ser essa voz de acusação de espíritos familiares, de linhagem, de espíritos ancestrais que estão dizendo, não dá filho para ela não porque na família dela tem aborto, tem praticantes de aborto. Então, tem tudo isso. Ou então fala assim, não, eu já dei o exemplo aqui da minha vida com relação a finanças. Não, a Silvana não pode ter dinheiro não porque ela está na família dela e o dinheiro foi usado para bancar obras de feitiçaria. Então, tudo no mundo espiritual, Satanás vai juntar ali pecados que você cometeu, iniquidades, nós vamos ver a diferença de pecados e iniquidades aqui. Ele vai pegar essas coisas e vai montar um caso contra você e vai para diante de Deus. Ele fez o mesmo com Jó, ele juntou casos, ele foi lá e montou um processo e levou Jó em julgamento, em juízo. Ele foi acusar Jó, mas ele não foi acusar sem fundamento, ele tinha uma causa. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Satanás, se ele achar uma brecha, uma causa, ele vai te processar, ele vai te levar para as cortes e ali ele vai estar sendo uma voz opositora a você dia e noite. Então, os casamentos, olha a mentira que Satanás nos prende nela. Casamentos estão sendo destruídos, você está orando, está rejejuando, está buscando e o casamento está sendo destruído. Divórcio está entrando na sua família, abortos está entrando na sua família, pecados, perversão sexual está entrando na sua família. Então, tudo ali está dando errado, o seu negócio está fechando, a sua firma está fechando, você está perdendo seu emprego, você está, já venceu a última parcela de seguro-desemprego e você está na mão. E aí, o que está acontecendo? Você fala, não, no tempo de Deus, Deus vai responder. No tempo de Deus vai responder. E aí, o diabo já entrou, saqueou tudo e você ainda está acreditando que no tempo de Deus, Deus vai responder. É isso que acontece com muita gente que ora e como eu já orei, você também já orou e o tempo de Deus já passou, entrou o verão, saiu o inverno e a gente está esperando o tempo de Deus. E a coisa não aconteceu, mas por quê? Por causa dessa voz, desta voz de acusação diante do trono que diz que você e eu não somos elegíveis para receber a nossa herança. Então, nós precisamos analisar os três aspectos que Jesus ensina aqui na oração. Em Lucas 11 e Lucas 18, Jesus ensina esses aspectos da oração e ele vai falar o quê? Ele ensina a gente a aproximar a Deus de três formas. Lá em Lucas 11, 1, ele ensina a gente a aproximar de Deus como Pai, Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus nos ensina a aproximar de Deus como Pai. E ele também nos ensina a aproximar de Deus como amigo. Ele vai contando nas parábolas aí que nós devemos aproximar de Deus como amigo. Agora, na figura do Pai, nós vamos dar uma pausa aqui, porque a palavra de Deus fala assim que o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, que opera em nossos corações, nos ensina a orar Abba, Pai. Abba, Pai. Paulo ali não está repetindo a ele mesmo, ele não está dizendo Pai, 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 Pai. Ele está deixando bem clara a diferença entre a palavra Abba e o aspecto que envolve a palavra Abba e o que envolve a palavra Pai. Abba tem a ver, o termo Abba tem a ver com a paternidade de Deus, tem a ver com um Deus que é cuidadoso, um Deus que cuida, que põe a gente no colo, um Deus que provê, tem a ver com o lado do Pai amoroso que Deus é, tem a ver com o Pai misericordioso que Deus é, tem a ver com o cuidado paternal de Deus para conosco. Então, tem a ver com esse carinho e esse cuidado. Agora, esse Pai também que não nos rejeita, que nos traz para perto, sempre te aceita e que vai curar as tuas feridas. O Pai que espera no alto do monte o filho que volta, todo sujo, de andar lá com os pocos e as meretrizes. O Pai que beija o filho sujo e coloca um anel novo no seu rosto. Esse é o aspecto de Abba. Mas a palavra de Deus também aqui nos ensina a olhar para Deus como Pai. O outro lado, o outro aspecto do nosso relacionamento com Deus como Pai, está falando da autoridade paterna. De um Pai que, mesmo nos amando, tem o seu lado amoroso, mas também tem o lado de autoridade do Pai. Porque sem esse lado de autoridade, a gente se torna aqueles filhos sem vergonha. Sabe aqueles filhos sem vergonha que o Pai ama, dá carinho, dá bicicleta, dá moto, dá celular, dá Nike. Dá de tudo para o filho, mas não dá correção, não dá umas palmadas na bunda quando ele começa a encher o saco e responder para o Pai, falar com a mãe, sair de casa xingando. Então, às vezes os pais estão sendo muito Abba e estão esquecendo o lado de autoridade, que é o lado da correção. A Bíblia diz que Deus, ele açoita aquele a quem lhe toma por filho. Ele disciplina aquela pessoa que ele toma por filho. Então, Deus está aplicando em nós o lado de Pai, o lado de autoridade do Pai. E sem o lado de autoridade do Pai, a gente vivesse só com o lado Abba, nós íamos ser um bando de crentes sem vergonha, sem responsabilidade, fazendo o que quer, embora muitas pessoas aí acham que Deus é esse Deus todo de amor e não sei o que, meloso, que ele não vai lidar com você de acordo com o teu pecado. Vai! E ele vai te disciplinar, porque ele quer que a sua vida dê fruto. E se você não aceitar a disciplina de Deus, vai ser podado e jogado fora. Simples assim, né? Não é isso que Deus quer, mas você e eu precisamos nos submeter à autoridade do Pai. Há outro termo que Jesus agora, outra situação que Jesus usa aqui para nos aproximarmos de Deus é do amigo. Então, nós aproximamos do Pai, do Abba, do Pai e do amigo. O amigo, ele revela segredos. Deus, ele não escondeu os segredos dele e de Abraão. Deus falou assim, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra e não vamos falar para o nosso amigo Abraão. E em Provérbios, a palavra de Deus diz que Deus revela os segredos dele aos seus amigos. Então, o amigo é aquele que conhece os segredos de Deus. É o intercessor, é o profeta, é aquela pessoa que está constantemente em comunhão com Deus, buscando a Deus pelo seu amigo. Aí, Deus ali vai dar o que é a ilustração, Jesus dá a ilustração do amigo que de noite bate na porta da casa de um outro amigo, pedindo o pão emprestado, porque acabou de chegar um colega dele de viagem. Aí, esse amigo não tem o pão, levanta e vai na casa de uma outra pessoa buscar, pedir o pão emprestado para socorrer o amigo. Ali, está mostrando o nosso papel de intercessores, nós somos aqueles amigos que vamos a Deus em favor de uma outra pessoa, buscar o pão para uma outra pessoa. Mas aí, entra o aspecto de Deus revelar os segredos dele como amigos ao nosso coração. Então, Jesus mostra esses três aspectos do nosso relacionamento com Deus no Evangelho. E agora, em Lucas 18, Deus mostra o quarto lado do nosso relacionamento com Deus, quando vamos em oração de juiz. E ele vai usar aqui a parábola daquela viúva em que o juiz, né? Ela batia, batia o juiz e pediu para o juiz julgar a causa dela. Batia na porta do juiz direto, pedindo para que o juiz julgasse a causa dela. E aí, acaba que o juiz de saco cheio acaba julgando para ficar livre da viúva. Não quer dizer que Deus seja esse tipo de juiz, mas Jesus disse assim, não fará isso vosso pai, que quando vocês apresentarem diante dele a vossa causa, não agirá ele rapidamente em vosso favor. Então, nós precisamos ter essa compreensão quando nós chegarmos nas cortes celestiais, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos Deus como Abba, Deus como pai e Deus como amigo, mas agora Deus como juiz. Então, o protocolo quando a gente chega ao nosso Deus e pai como juiz, o protocolo é outro, a abordagem de chegar diante de Deus ali como juiz é outro. Então, o que é a bênção? Qual é a vantagem e a bênção que nós temos na revelação que o Espírito Santo nos dá? O Espírito Santo testifica em nosso espírito que Deus é Abba, que Deus é amigo e que Ele é pai e juiz do universo. Então, o que é que nós vamos com esse conhecimento, com a luz desse conhecimento sobre quem o pai é? E sobre aonde que nós vamos procurar o pai para resolver certos problemas? É a revelação do Espírito Santo? Dei uma pausa, porque eu queria falar uma outra coisa. É o Espírito Santo que vai revelar. E aonde é que nós vamos para agora liberar o nosso destino? Diante das cortes celestiais. É lá que a gente vai orar, é lá que nós vamos buscar a Deus. Agora, a liberação daquilo que está amarrando a nossa vida, de nós chegarmos no nosso destino, de nós entrarmos na nossa canaã, de nós experimentarmos uma vida plena e mais abundante e mais rica. É nas cortes celestiais que nós vamos buscar agora o quê? O veredicto de Deus e dos anciãos que estão ali na corte para liberar a nossa vida de toda a voz de acusação que está devorando e se opondo ao meu destino e ao seu. Então, esta é a primeira dimensão de aproximar de Deus, ensinada por Jesus, e é a base. Essa é a primeira dimensão, conhecer a Deus. E quem que Deus é, o nosso Pai. Conhecer quem Ele é é a primeira dimensão para nós nos aproximarmos de Deus e a base do que nós vamos fazer nas cortes celestiais. Ok? Eu encerro aqui esse ensino, amanhã eu continuo a partir daqui. E nós vamos ver os outros aspectos aqui de quem Deus é. E agora vamos orar. Vamos orar nesta hora. Vamos levantar a nossa voz em oração. E se você quiser saber como orar sobre cortes celestiais, eu subi um vídeo ontem. Vai treinando lá, porque hoje eu vou orar mais especificamente por outros assuntos. Assuntos, tá? Ó Deus, no nome de Jesus eu oro, porque o Senhor tem escondido. Senhor, as coisas, ó Deus dos sábios e entendidos, mas tem revelado aos pequeninos, tem revelado aos herdeiros do reino. Senhor, eu te louvo e te agradeço hoje, Senhor, pelo dia que eu tive. Ora comigo agora. Ora agradecendo a Deus pelo dia que você teve. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu, pela vida que o Senhor me deu, pela família, pelos amigos. Eu te louvo, meu Deus, pelo conhecimento. Eu te louvo pela vitória que o Senhor me deu neste dia. Eu te louvo porque é pela libertação. Eu te louvo porque o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor tem aberto os meus olhos. O Senhor tem me feito andar nas minhas alturas. Eu te louvo, Senhor, por esta crise que tem vindo sobre o meu país. Porque, Senhor, é neste momento de crise que a minha oportunidade é chegada. Eu te louvo, Senhor, por causa desta crise financeira, econômica, crise social que nós estamos enfrentando. Pai, esta crise de saúde que nós estamos enfrentando. Eu te louvo porque é uma oportunidade para eu exercitar os meus dons, para eu exercitar o meu dom de cura, para eu exercitar o meu dom de libertação, para eu exercitar a minha fé para viver, ó Deus, para mover montanhas. É um momento de crescimento na minha vida e na vida de igreja. E eu te exalto, Senhor, porque é o Senhor quem unge os meus olhos com o óleo do teu Espírito para que eu possa ver as oportunidades que o Espírito Santo traz diante de mim neste dia. Eu também te louvo, ó Deus, porque é o Espírito Santo que revela em meu coração aquilo que o Senhor tem para mim. Ó Deus, é o teu Espírito que me faz saber, que me faz conhecer as coisas que o Senhor tem me dado gratuitamente em Cristo. Eu te louvo, meu Deus, e nesta noite, aleluias, eu encerro, eu entrego este dia que endou o Senhor na tua presença. E já tomo posse, Senhor, e seguro o próximo dia que se abre. Eu tomo posse hoje, Deus, deste dia. Eu tomo este dia nas minhas mãos. E desde já na primeira hora deste dia, nos primeiros minutos deste dia que raia, eu tomo agora este dia, eu capturo este dia em oração. Eu declaro no nome de Jesus, ó Deus, que é o dia todo hoje. A terra vai devolver a mim o seu fruto. Eu ordeno neste dia, Deus, eu declaro a tua palavra, Senhor, que o céu de bronze vai se abrir sobre a minha cabeça. Senhor, e que a terra vai produzir o seu fruto e o céu vai derramar a sua chuva sobre a minha vida. Eu declaro no nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, neste dia que vai raiar. Ó Deus, e neste dia que nós, às vezes você está orando aí, irmão, durante o dia, eu declaro neste dia, Senhor, que eu vou andar nas minhas alturas. Eu declaro, Senhor, a tua bondade, a tua justiça, a tua verdade sobre a minha vida. Ó Deus, está escrito que o Senhor tem prazer na prosperidade do justo. Está escrito, meu Deus, que promoção vem do Senhor, não é de homens. Está escrito, Senhor, na tua palavra, que é o Senhor que me dá poder para adquirir riquezas. Está escrito, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Por isso eu tomo este dia que raiar na tua presença, Senhor. E eu tomo este dia em autoridade. Eu decreto, Senhor, neste dia a tua palavra. Ó Pai, que no fim deste dia, no crepúsculo deste dia, o teu poder vai sacudir os poderes malignos. em nome de Jesus e todo espírito maligno, trabalhando contra a minha vida, trabalhando contra a minha família, trabalhando contra a minha nação, trabalhando contra os teus projetos, ó Deus, e planos e desígnios para o Brasil, caiam por terra no nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos autoridade sobre a virada da noite. Nós ordenamos a esses exus que são liberados meia-noite para destruir as casas, para entrar nas vidas, para levar maldição na casa dos servos e servas de Deus. Nós ordenamos agora, no nome de Jesus, que esses exus sejam amarrados, lançados às profundezas do inferno. Em nome de Jesus, nós ordenamos no mundo espiritual agora, ó Deus, exu mal-olhado, exu maligno, exu de azar, de agouro. Em nome de Jesus, espírito lançado sobre as pessoas, para que a vida delas não prospere, para que tudo dê errado. Em nome de Jesus, eu quebro nesta noite o poder deste espírito de mau agouro, Senhor, de azar na vida do povo de Deus. A medida que eu quebro também o poder deste espírito sobre a minha própria vida, em nome de Jesus, espírito de azar, espírito de agouro, eu ordeno, saia das nossas vidas, saia das nossas casas, saia da casa deste irmão e desta irmã que está me ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos também estes espíritos que vêm visitar as pessoas durante os sonhos. sonhos, nós ordenamos a espíritos de íncubos e sucubos, que solte a mente, que solte a vida de homens e mulheres, ó Deus, que são visitados por estes demônios de sexo, ó Deus, de sexualidade. Em nome de Jesus, espírito de masturbação, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de pânico, de medo, pesadelo, eu ordeno solta a mente deste irmão, deste irmão, espírito de insônia, em nome de Jesus, saia! Senhor, agora ora sim comigo, irmão. Nós vamos apresentar este dia diante da corte celestial. E nós vamos pedir, neste momento, que o Senhor libere o teu destino, o recurso que Ele tem reservado para a sua vida, para este dia, para esta semana. Nós vamos apresentar agora diante de Deus, em oração. Ora sim comigo. Meu Pai querido, eu me aproximo de Ti nesta noite, como Pai, como Abba, como amigo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é meu Pai, Tu és o meu amigo, Tu és a autoridade na minha vida, Tu me corriges quando eu erro, mas também Tu és juiz. E como juiz, eu chego na Tua presença, Senhor. E peço que, neste momento, o Senhor estabeleça as cortes celestiais. Que se estabeleçam os tronos e os juízes do universo, sentem-se nesta corte, para que eu possa apresentar agora a minha causa diante do Senhor. Guarda um minutinho, né? Ok? Agora, se veja com Jesus do seu lado direito, porque Ele está do seu lado direito, e Jesus é o nosso eterno advogado e intercessor, e nós vamos entrar agora na corte com Jesus. Vamos apresentar a Tua causa diante da corte celestial e Jesus como seu advogado. De olhos fechados, você ora, assim como você tem que estar visualizando Jesus do seu lado. E você diante dessa corte. Ok? Ok. Senhor, obrigado, meu Pai, justo juiz do universo, e obrigado aos anciãos, aos juízes do universo que estão aqui agora para ouvir a minha petição. Obrigado, Jesus, por ser o meu advogado, e é pelo Teu precioso sangue que eu posso entrar aqui diante desta corte agora, e apresentar a minha causa diante de Deus. Agora você vai falar qual é a causa que você está trazendo. Pai querido, justo juiz do universo, eu apresento diante de Ti agora a minha causa. Às vezes a Tua causa é um divórcio que você está sofrendo com ele e você não concorda. Às vezes a sua causa é a perda de um filho para as drogas. Às vezes a sua causa é a causa de endividamento, é a causa de ter perdido tudo no comércio, é a causa de morte prematura na sua família, é a causa de loucura, de filhos enfrentando esquizofrenia. Vamos apresentar a sua causa diante da corte. Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos agora esta causa. E oramos agora, rogamos, Senhor, como justo juiz, que o Senhor venha atender a minha causa, que o Senhor venha silenciar a voz do acusador, e toda e qualquer, ó Deus, neste momento, toda e qualquer acusação de Satanás contra a minha vida, contra a vida dos meus familiares, porque eu estou aqui diante desta corte, o Senhor me faça saber. Santo Espírito, revela em meu coração qual é a causa, como que essa maldição entrou na minha vida, o que é que dá brecha para que esse inimigo possa estar aqui com legalidade, trazendo acusações contra a minha vida, diante desta corte. Aguardo o Espírito Santo te mostrar. Às vezes é um pecado que você cometeu, é uma iniquidade na sua família, que vem de geração a geração. Coisa que você falou, a forma que você comportou. Agora vamos pedir perdão. Senhor, nós te pedimos perdão. Eu te peço perdão por esse pecado que eu cometi. Eu peço perdão, Senhor, por essa legalidade que eu dei a Satanás para entrar na minha vida, entrar na minha família, entrar no meu negócio, entrar nas minhas finanças. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço perdão agora. Eu peço perdão diante dos anciãos. Eu peço perdão a Ti, meu Pai, como o Supremo Juiz do Universo. Me perdoa por ter pecado nesta área. E desde já, Senhor, eu clamo o sangue de Jesus que me purifique, me lava de todo o pecado. Eu oro neste momento, Senhor, desde já tomando posse do perdão que me é dado na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus sobre a minha vida. Neste momento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão. E agora, o sangue de Jesus que fala mais alto que o sangue de bodes e carneiros e de bois, eu te agradeço porque o sangue de Jesus fala coisas melhores sobre a minha vida. Que o sangue de Jesus agora fale em meu favor diante desta corte e silencie a voz do vil acusador. Silencie essa voz de acusação diante dessa corte e toda a bênção que está sendo impedida de ser entregue a mim neste dia. Às vezes é um dinheiro que você vai... que precisa receber e os credores não te pagam. Às vezes é essa porta de emprego. Às vezes é esse marido que saiu de casa, ou a esposa que saiu de casa, o filho que saiu de casa e está nas drogas. Apresenta isso. Senhor, em nome de Jesus que esta maldição que está operando na minha vida neste dia seja agora revertido em nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus diante desta corte agora que a corte delibere em meu favor e faça chegar na minha vida as bênçãos os recursos que Deus tem designado para esse dia e que o inferno tem segurado através de acusações contra a minha vida. Em nome de Jesus que se delibere em nome de Jesus os recursos de Deus para o meu dia hoje e todos os recursos que seja em forma de conexão com pessoas de portas abertas de finanças pessoas que me devem e não pagam Senhor em nome de Jesus eu oro pai abre agora que se delibere em meu favor silenciando a voz do acusador e fazendo com que esses recursos se materializem no meu dia no nome de Jesus este filho que eu estou perdendo para as drogas voltem para casa sem essas drogas em nome de Jesus ora abaixando e dedere caia ó Deus e que o seu solte agora o veredicto diante desta corte diante Senhor desse trono de misericórdia e que o Senhor julgue a minha causa com justiça e equidade e misericórdia Senhor e faça chegar na minha vida no meu dia neste dia que inicia hoje a provisão a unção que quebra julgo as finanças Senhor as portas abertas o livramento de drogas o livramento de morte cura para enfermidades libertação de demônios em nome de Jesus amém amém agradeça a Deus por esse momento agradeça a Deus pelo que ele está fazendo na sua vida e lembre-se aonde há conhecimento as trevas da ignorância são dissipadas não tem como nós agirmos num mundo espiritual sem conhecimento quer conhecer mais sobre as cores celestiais continua aqui comigo que eu vou estar te ensinando todo o que eu aprendi nesses dois anos de como apresentar a minha causa diante de Deus e nós precisamos começar a apresentar os nossos dias diante de Deus porque tem gente aí gastando tempo e dinheiro amaldiçoando todos os dias o povo de Deus nesta nação trazendo feiticeiros de outras nações para fazer uma ondinha contra nós mas maior é o nosso Deus maior é o nosso Deus e nas cortes celestiais nós vamos agora pelejar diante da corte para que o Senhor esteja deliberando e entregando nas nossas mãos o recurso do dia o recurso da semana o recurso do mês o recurso do ano e fazendo com que tudo aquilo que Satanás tem usado contra nós volte nas nossas mãos em nome de Jesus tenha um bom dia uma boa noite de sono que o Senhor te abençoe grandemente amém amém o Senhor te abençoe o Senhor te abençoe in